O IBOP divulgou a última pesquisa do Instituto sobre a intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial. Segundo o IBOP, Jair Bolsonaro do PSL venceria se a eleição fosse hoje com 54% dos votos válidos, mas a distância dele para Fernando Haddad do PT diminuiu para 8 pontos percentuais. Jair Bolsonaro tinha 59% dos votos válidos, depois 57%, agora oscilou negativamente para 54%, com a margem de erro tem de 52% a 56%. Fernando Haddad tinha 41%, depois 43%, agora oscilou positivamente para 46%, pela margem de erro tem de 44% a 48%. Agora os números da pesquisa IBOP, quando são considerados os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos. Jair Bolsonaro do PSL tinha 52% das intenções de voto, depois 50% e agora oscilou negativamente para 47%, pela margem de erro de 45% a 49%. Fernando Haddad do PT tinha 37%, Fernando Haddad do PT tinha 37%, manteve os 37% e agora cresceu para 41%, com a margem de erro de 39% a 43%. Votos brancos e nulos somavam 9%, 10% e agora são 10%, os que não souberam ou não responderam eram 2%, 3% e agora são 2%. Ao pesquisar o potencial de voto e a rejeição, o IBOP apresentou 5 alternativas e perguntou qual descreveria melhor a opinião do entrevistado sobre cada candidato. Os que disseram que com certeza votariam em Jair Bolsonaro para presidente eram 41%, depois 37% e agora 39%. Os que afirmaram que poderiam votar nele eram 11%, 11% e agora 10%. Os que declararam que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum eram 35%, 40% e agora 39%. Os que afirmaram que não conhecem o suficiente para opinar eram 11%, 11% e agora 11% e agora 11% e os que não souberam ou preferiram não opinar eram 2%, 2% e agora 1%. Os que afirmaram que com certeza votariam em Fernando Haddad para presidente eram 28%, depois 31% e agora são 33%. Os que disseram que nele eram 12% e agora 1% e agora 11% e agora 11% e os que disseram que não votariam em Haddad para presidente eram 47%. Os que afirmaram que não conhecem o suficiente para opinar eram 12% e agora 10% e agora 11% e agora 14% e os que não souberam ou preferiram não opinar eram 2%, 2% e agora 10%. O Ibope entrevistou 3.010 eleitores ontem e hoje. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto